8h16 agora, ainda sobre viagens, que nós começamos a falar ontem pra você, lembra? Fala de como você viaja, pra ter segurança, aquela coisa toda. Agora, pra quem vai pôr o pé na estrada, fique atento aos itens de segurança que são obrigatórios. Aliás, já vai buscando fazer isso agora, que se deixar pra semana que vem, de repente você não vai encontrar aí vaga nas mecânicas. E tem uma outra coisa, os documentos têm que estar em dia, se não apreende o veículo. Veja. Com as festas de fim de ano e férias, pra muita gente ir se aproximando, várias famílias aproveitam pra viajar. E é aí que o fluxo de veículos aumenta. São carros, caminhões, motos, enfim. E quanto mais veículos nas estradas, mais atenção o motorista deve ter. Principalmente para evitar acidentes. Infelizmente, muitos são registrados. Em feriados prolongados ou em épocas de fim de ano, a Polícia Rodoviária Federal reforça a fiscalização justamente pra tentar diminuir os índices de acidentes. Mas isso nem sempre é possível. A imprudência é uma das principais causas de fatalidades do trânsito. Ter cuidado e revisar o veículo são fundamentais para uma viagem mais segura. Verificar todas as condições do veículo, a situação dos pneus, verificar o pneu da roda sobressalente, também conhecido como estepe, verificar todo o sistema de iluminação do veículo. Para evitar que durante a viagem venha a ter algum problema e especialmente em situações que se colocam em risco, como por exemplo o estado de conservação dos pneus e do sistema de iluminação. Além disso, é importante manter os documentos tanto do carro quanto a habilitação em dia. O licenciamento do veículo tem que ter junto e habilitação é obrigatória, tem que ter junto tanto digital como física. Se tiver digital, a física já não é tão necessária, mas tendo a física junto é até mais fácil. Alguns estados ainda estão exigindo a física, mas no Paraná digital está indo muito bem. Vale lembrar também que a legislação hoje libera os condutores do porte do CRLV, que é aquele documentinho verde, que as pessoas normalmente chamam de verdinho. No entanto, a emissão desse documento continua obrigatória. Então vale a pena salientar. Se a pessoa pagou o licenciamento, mas não pagou os débitos, por exemplo, do IPVA, ou não pagou uma multa que estava vencida, o documento do veículo, o CRLV, não será emitido e, portanto, esse veículo não estará licenciado. Então é importante se antenar em todos esses detalhes. Caso o motorista seja flagrado andando com o veículo irregular, será penalizado. Você vai ter que fazer a quitação dos débitos, o veículo vai passar por uma vistoria, se porventura tiver alguma coisa irregular no veículo, vai ter que consertar para poder ter essa liberação. E se estiver em outro estado, é mais complicado ainda do que estar em casa, né? Ah, não, não faça isso, não. Não tem arrolo para a tua cabeça. Eu tenho esse aplicativo do Detran que funciona direitinho. Está aqui, olha lá. Detran inteligente, aquela coisa toda, a carteira. Aqui, olha. Eu boto todas essas coisas aqui no celular. Não é mais fácil? Aí não precisa andar com carteira, aquela coisa, situação, o CRLV, o digital. Já vale porque ele tem dedicação da foto e tudo mais. Olha lá. Está aqui, olha. Autorização para poder trafegar por aí. Numa boa, ele consta vigente, certinho, bonitinho, não tem nada a atrasar. Vida que segue aí é ser feliz.